Comitivo a cavóis de assalto, patrocinadores, azedo da malante alta, e passando a Isabel. Comitivo a cavóis de assalto, gestão ináquil, e balanço, olímpia. A mão pra cima, segura solta, da minha volta, dança com tudo, nós cansa agora, com sua festa, mexe a cabeça, dança com tudo. A mão pra cima, segura solta, da minha volta, dança com tudo, nós cansa agora, com sua festa, mexe a cabeça, dança com tudo. Derrota a boca, me deixa a boca, eu e você, vamos dançar. O patrocinador, cai na gandaia, dança com tudo, o bicho vai pegar, levanta fogo no paine, mas não parece que não pare, uma mão pra cima, a outra embaixo, os dois não pisca, até que eu faça. A mão pra cima, segura solta, da minha volta, dança com tudo, nós cansa agora, com sua festa, mexe a cabeça, dança com tudo. Balança até uma loucura, a morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado, já não vê, me enxergo tudo. Balança até uma loucura, a morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado. Balança até uma loucura, com sua festa, mexe a cabeça, dança com tudo. Balança até uma loucura, com sua festa, mexe a cabeça, dança com tudo. Balança até uma loucura, a morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado, já não vê, me enxergo tudo. Balança até uma loucura, com sua festa, mexe a cabeça, dança com tudo. Balança até uma loucura, a morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado, já não vê, me enxergo tudo. Balança até uma loucura, a morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado, já não vê, me enxergo tudo. Balança até uma loucura, com sua festa, mexe a cabeça, 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 mexe a cabeça. Balança até uma loucura, com sua festa, mexe a cabeça, dança com tudo. A mão pra cima, cintura solta, na meia volta, dança a cordura Depois e agora, começou a festa, mexe a cabeça, dança a cordura Eu já abriu na cara